Música Relação de respeito entre o homem e o animal. A doma racional é uma técnica de treinamento que usa o carinho e a atenção para preparar os equídeos para serem montados. Sem utilizar de violência, o domador cria um ambiente de confiança para que o animal acostume com a cela. A embocadura e, claro, com o cavaleiro. Assim, os potros aprendem que não precisam temer o homem e levam isso para toda a vida. Em Goiás, o Senar está apostando nessa técnica e ensinando criadores e profissionais do setor. Música Quem vê um vaqueiro montado a um cavalo ou mula, não imagina como é trabalhoso o processo de doma do animal. O equídeo pode levar meses ou anos para responder aos comandos de um domador inexperiente. O que determina esse tempo são as técnicas utilizadas. Nessa fazenda na cidade de Formosa, em Goiás, um grupo de vaqueiros se reuniu para participar de um curso de doma racional de equídeos oferecido pelo Senar. A doma dos animais, a princípio, eu gostaria que viesse desde potrinho já com manejo adequado. Normalmente, que a gente pegue esse animal com dois anos, que são verdadeiras feras, aí o que a gente precisa? Descobrir qual o meio de contenção que você vai usar com cada um. Qualquer animal pode ser domado, sim. Aí, porém, cada um leva mais tempo ou dependendo da modalidade que você vai querer desse animal lá na frente. Ao longo das 40 horas, a gente vai fazer o processo do contato, né, da aproximação. E já vai colocar os bridão e iniciar o processo dos flexionamentos, que são nuca, pescoço, paleta, costela e garu. A maior dificuldade para domar esse animal é porque, normalmente, as pessoas não respeitam o tempo. O tempo é do animal, não o nosso. O perfil do aluno que busca esse treinamento, esse curso, são pessoas que lidam diretamente com esse animal que trabalha no campo ou que, às vezes, são domadores e treinadores de animal que prestam serviço para a fazenda, justamente para evitar o desgaste lá na frente. O curso tem duração de 40 horas. Em um período de cinco dias, o vaqueiro aprende de forma correta a utilizar os equipamentos e dar comandos aos animais. Antigamente, a gente machucava muito. Como a gente, como animal, entendeu? A gente não tinha muita experiência. A gente sempre era mais chucro do que o cavalo, né? Hoje, com Getúlio, com a equipe minha, eu vi que não é da jeito que funciona, entendeu? Então, é que hoje em dia a gente está aprendendo umas coisas que a gente não sabia. Uma coisa que, às vezes, você pensava que sabia e não sabia nada, entendeu? Então, hoje em dia, o cenário para nós, graças a Deus, está evoluindo bastante nós, o homem do campo. Qualquer equídeo a partir de dois anos de idade pode ser domado. Os moares geralmente são animais mais agressivos, por isso os cuidados são redobrados. Esse aqui, por exemplo, em uma semana estará pronto para montaria e para cooperar com os trabalhos no campo.